Uma espada não tem alcance, irmão. Nem mira. Aatrox, meu irmão. Esses dois hastes são um exagero. E você sabe disso? Talvez você mereça ser esquecido, irmão. A haste, controle-se. Nos faz parecer idiotas, irmão. A haste, é melhor alertar nossos irmãos sobre os receptáculos ionianos. A haste, use dois receptáculos na próxima. Vai por mim. Karma. Karma, transformei seus conterrâneos em monstros. Não vai salvar a si mesma nem ao seu povo, Karma. Senhora da vingança. Deveria se unir a mim. Não existe vingança além da minha, Kaliça. Mãe de guerra, haste. Você é uma criança indigna do arco. Eu sou o arco, haste. Sua lâmina já derrubou meu povo uma vez, Evir. Nunca mais se ver. Seus ossos e sua lâmina vão virar pó. Não vai passar por mim. Senhora da vingança. Já demanμou. Legenda Adriana Zanotto